Olha, então, o bicho é aquele... A gente fugiu desse bicho ontem, ele fica aqui, ó. Ó, é aquele treco ali, ó. Olha, olha, mano, esse aqui é embaçado. Ai! Ai! Já começou daquele... Ai! Filha da... Travou. Burrão! Filha da mãe, ele desviou... Nossa senhora! Muito rápido! Calmou, calmou. Ai! Ih, tá nois, caralho. Calmou, calmou, calmou. Calma, minha vida. Eu tô por um hit, velho. Calma, 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 calma. Bom, cara, ele que me jogou aqui, né? Vale dizer que... Vamos, espírito da água viva. Me ajude. Bola de fogo! Bola de fogo! Mais uma bola de fogo! Mais uma bola de fogo! Brão! Filha da puta! Me viu! Não! Filha da puta, vou tapar o hit dele, ele vai morrer! Toma! Ele já ia ter puxado o bicho desde o começo. Caralho, que vista bonita, né, mano? Vou colocar, vou colocar, vou colocar uma mensagem, chat. Hora de... Passa, não aguento, dê meia volta, desista, me ajude, parece familiar. Lindo! Lindo! Contemple, contemple, lindo! Boa! O pessoal vai chegar aqui e vai ver a mensagem do Patifinho. Contemple lindo. Tinha outra aqui. Ah, Tervore! Acho a minha mais legal, hein? Caralho, mas tá da hora a vista tá, hein, senhoras e senhores? Como é que eu faço pra eu causar uma pose aí que bonita pra nós? Oh, yeah! Vaga, 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 vagabudo! Eu sou, eu sou! Desculpa, gente, eu percantei muito, tá, moça? A mensagem foi avaliada. Caralho, avaliaram minha mensagem, velho, que da hora, mano. Yeah, 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 yeah! Puta que pariu, cachorro não! Cachorro não, cachorro não, tá, bora, cachorro, eu não aguento você não. Boa. Nossa, fodeu muito, mano. Filha, eu não acredito que eu morri pra esses caras, velho. Não acredito que eu morri pra esses caras, velho! Puta, eu tinha um frasco de lágrima, carmeza. Agora eu vou ganhar faça aqui. Confia pra caralho, pode confiar pra caralho. Eu matei o Cabeça de Abóbora, eu matei o Soldado da Espada Encantada e eu morri pro cachorro, mano. Isso é Elden Ring, né? Ai, patifão, patifão. Minha guarda é de deu, mano. Brinx, vamos lá. Ai! Caralho, eu tô errando tudo. Hoje eu tô meio lento, hein? Caralho! Ah, mano, o cara colocou fogo no meu cavalo, velho. Beleza, mano, falta um besta. Escudo de latão. Meu peru na sua mão, você... Aí, ó, os caras depois falam... Meio dia, o maluco falando de peru na televisão da sala. A voz já tá lá até, mano... Arrepiada. Ai, ele tá parado ali com o cara de besta. Pô, então, irmão, só que a gente vai ter que... Como é que a gente vai comprar essa briga com esse maluco? É embaçado, filho. Tá encarando a parede ali, tá puto. Nossa, tá puto. E agora, como é que eu saio desse lugar aqui? Só que eu não vou deixar ele vivo, né? Não posso. Definitivamente não posso. Eu vou cair! Já comecei morrendo, já. Ah, se moveu. Que isso, velho? Se moveu, mas ele só caiu, né? Vou pedir uns rolinhos de doce de leite, gente, sobremesa. Pô, isso é bom, hein? Achei criminoso, gostei. Nossa, falando em criminoso, velho, a sogra da minha irmã fez esse final de semana pra gente ir lá. Salmonella. Mano, e eu não gosto de salmonella, tá? Eu tenho muita dificuldade pra comer salmonella. Mano, é tipo um molhinho que você usa, se não me engano, é sardinha e aquele outro peixe. Sardela. Sardinha e sardela. E acho que é molho de tomate. Eu não sei, mano. Ele fica bem vermelho, assim. Mano, é bom. A galera que gosta. Salmonella é uma bactéria? Não, então eu falei errado. Salmonella é uma bactéria, isso que eu ia falar. Sardela. Sardela. Ah, sardela. Não, caralho. Sardela. Fez sardela. Ah, legal. Não, porra. Tá safe. É só um dragão. Assim, não vai ser tão difícil, talvez, mas eu tô zero preparado, né? E é aqui mesmo, mano. É o dragão que tá guardando a chave. Tá bom. Vamos descobrir o tamanho do problema que estamos enfrentando agora, né? Dragão mó facinho. O Patifio não matou ele. Calma aí, rapaz. Vamos, dragãozito. Vamos. Vem que eu vou te espadar até cansar. Me parece que é o mesmo esquema do outro, hein? Ele é diferente. Visualmente ele é diferente. Ele tem umas pedras, uns mardrilhos. Como é que é o nome dessa bagulha? Ih, caralho. Beleza. Ele solta mais de azul, diferente do outro que solta fogo. One hit kill. Os dois do dedo pra cima? Mano, você usa... Por exemplo, nesse momento eu tô correndo com o meu cavalo, tá? Então imagina que o meu polegar direito tá cravado no meu analógico direito. O botão que eu tô usando pra dar o boost, pular meu cavalo e tudo mais, é meu indicador. É por isso que ele chama garra. Quer nem pegar um celular lá com os quatro dedos. É, é igualzinha. Eu aprendi... Beleza, o celular faz até sentido, mas não... Ai, olha o buraco que eu caí, velho. Caralho, esse bicho não tem cabeça, tá? Ele fica invisível. Ele encanta espadas, caralho. Já vi que vai ser pícaro. Tá no veneno, é isso? Caralho, mano. Tinha que ter remédio de veneno. Tá ficando muito barulho do meu lado, mano. Vou de um bicho... Ah, eu tô ouvindo só... Ó, o jogo tá muito bonito, velho. Muito bonito, muito bonito. Cara, eu olhei só lá e eu falei, caraca, velho. O jogo é esse? Ah, legal. Filha da mãe, velho. Isso é um bicho, ué? Apareceu um trilho, eu pensei que ele ia só até ali em cima. Ô, cacete. Aí, você descobriu que tava fazendo barulho. Não, mano. Vamos embora. Alguém vai se fuder aí, eu tô sentindo. Já tomei ele, já. Já tomei ele, já tomei ele, filhão. Que porra é essa, velho? Demore de fazer o summon. E agora já era. Agora vai ficar spawnando aqui até matar esse bicho. Aí, galera. Vocês já tem um compromisso pras próximas quatro horas aí, pessoal. Então, a princípio, pelo que eu descobri, Nofaxo, é que ele me mata. Ele me mata bem. Ele me mata rápido, ele me mata gostoso, hein, mano? É muito difícil não, cara. Relaxa. Ele me mata com vontade isso aqui. Minha vida. Caralho. Caralho, isso foi difícil, velho. Isso foi difícil, isso foi difícil, isso foi difícil. Então, assim, não foi tão difícil, mas foi difícil. Isso foi difícil.